FCC 2010. Sobre a dispensa e a inexigibilidade de licitação previstas na Lei nº 8.666-93, é correto afirmar? Alternativa a. A inexigibilidade de licitação para a contratação de serviços técnicos, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, desde que devidamente justificada, não precisa ser ratificada pela autoridade superior. Alternativa b. Trabalhos relativos a pareceres, perícias e avaliações em geral, são considerados serviços técnico-profissionais especializados para fins de inexigibilidade de licitação. Alternativa c. É inexigível a licitação para impressão dos diários oficiais, de formulários padronizados de uso da administração e de edições técnicas oficiais, por órgãos ou entidades que integrem a administração pública, criados para esse fim específico. Alternativa d. A contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública, é hipótese de dispensa de licitação. Alternativa e. Nos casos de inexigibilidade de dispensa, se comprovado superfaturamento, o fornecedor ou prestador de serviços não respondem pelo dano causado à fazenda pública. Alternativa e. Fornecedor ou perseguição. Legenda Adriana Zanotto